Bem-vindo à Imprensa Marron, meu nome é Cristina Marron e hoje eu estou com Barbara Sturm, diretora de conteúdo da Ello Company. Cara, e a Ello agora tem um negócio que é mega legal e que é por isso que você está aqui para contar para as pessoas. Conta, conta. Então, a gente lançou no começo do ano um selo para apoio e investimentos em longas-metragens dirigidos por mulher, que é o Celuelas. É uma parte da nossa área de projetos, então a Ello continua investindo e distribuindo longas dirigidas por todos os gêneros, mas os filmes dirigidos por mulheres são envelopados dentro do Celuelas. Uma consultoria de pessoas incríveis do mercado, de áreas artísticas, executivas e jurídicas, que são consultores dos projetos e não da Ello, para potencializar esses projetos nessas diferentes áreas. E a outra área é em eventos externos, através de workshops. Só para longa ou vale série? Por enquanto, só para longa. Porque a Ello também trabalha com série, gente. Sim. Como a Ello é uma distribuidora, ela só tem acesso ao Prodecine, para longas-metragens, então nesse primeiro momento é para longa, mas documentários, ficções, animações, filmes de arte, filmes comerciais, a única regra é que seja dirigido só por mulheres. Então pode ser uma, duas, três, mas não pode ser um homem e uma mulher. É a única coisa. Finalmente. A gente começa o selo com nove longas que já são contratados e que já estão dentro dessa consultoria. Seis ficções e três documentários. Desses nove, seis são o primeiro filme. Um é de diretora negra, que ainda é pouco, mas já é alguma coisa. Vamos aumentando. Exatamente. Vamos crescendo isso aí, né? Então tem filme com a Camila Pitanga, tem filme com o Rafa Cortez, tem filme super experimental, que já está rolando a consultoria. Cara, que demais isso. Demais, a gente tem 16 consultores confirmados. Georgia da Coração da Selva, Luísa da Glass, Maria da Giros, Rubem Pfeffer, que é músico, o Giba da Sesnik, só o top do top. Gente, essas pessoas são muito fodas e qualquer projeto vai ganhar com esse apoio aí, com essas consultorias, que demais. O que a gente pede é que os projetos já estejam desenvolvidos. Então já tem um book, já tem um roteiro, já tem um plano de financiamento, um orçamento. Então, ah, tem uma ideia, quero fazer um longo. Já ter um produtor ou uma produtora que esteja atrelado ao projeto, pra gente poder, como distribuidores, entrar. Aí o filme é contratado pela Elo, pra fazer a distribuição em cinema e em outras mídias, e o filme entra dentro do selo nessa consultoria. E é! Cara, mega dica. Então, pelo amor de Deus, não tem uma ideia, né? Traga um projeto, uma durinha. A gente tá, assim, bem focado em ter projetos do eixo, mas também ter vários fora do eixo. Projetos bons, que possam entrar no Elas e receber esse plus do próprio mercado, né? Então, te procurem. Me procurem, barbara.elocompany.com. Não me procurem no Facebook, nem no Instagram, me procurem no e-mail. Obrigada, querida. Obrigada, gente. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.